Fala galera, Bulldog Games na área trazendo aqui mais um vídeo gameplay comentado pra vocês E hoje vamos falar de Death's Gambit, sim senhor Um jogaço, um jogaço pra falar a verdade Que está para sair agora dia 14 de agosto, sim senhor Esse jogo ele não estava no meu radar como creio que não estava no radar de muitos Eu fiquei sabendo a respeito dele pelo fato da produtora Adult Swin, estou até lendo aqui o nome Ter mandado alguns e-mails esporádicos pra gente, a gente está inscrito num site, os youtubers no caso E a gente recebeu que eles talvez soltariam uma versão, versão não né, soltariam o jogo para os youtubers Presenteariam, como já aconteceu algumas vezes com Dead Cells, Vampires e alguns outros jogos aí no passado E aí então eu passei a olhar, dar uma atenção pra este jogo, botei no Viewwatch que se chama lá E adorei o que eles tem pra mostrar Aí eu vou deixar aí no fundo um trailerzinho e vou comentar o que eu achei desse jogo até o momento Então se você já curtiu esse vídeo, já vai deixando seu like, se você ainda não é inscrito no canal, pô, se inscreve E não deixa de clicar no sininho, pois o YouTube não traga o vídeo pra ninguém Então, bora lá! Então time! O que a gente tem pra falar sobre o Death's Gambit é que ele parece ser um jogo sensacional Ele é ambientado em uma época medieval E eu achei sensacional como eles trouxeram muitos dos elementos de Dark Souls para esse jogo Mesmo ele sendo um jogo 2D plataforma Eu achei que ele está muito bem trabalhado e justamente me lembrou muito até o Death's Cells Nesse ponto, que é essa nova temática em trazer jogos 2D com uma temática de jogos RPG atuais Porém, vamos dizer que eles localizados em um estilo de jogo que está meio que não ultrapassado Mas está meio que ambientado nos 90 Achei que o jogo está muito bonito, muito fluido e muito bem trabalhado na parte artística A arte desse jogo pra mim é sensacional Se vocês estão assistindo os trailers aí, eu achei muito bacana mesmo O Death's Gambit está com uma proposta muito bacana Que ele está em pré-venda na PSN por um preço muito legal Ele está por volta de 40 reais agora em promoção E antes ele estava 60 e poucos Quer dizer, antes não, né? O preço original dele é 60 e poucos e ele está com 40 e poucos agora Uma coisa que eu gostei muito foi que Isso vai incentivar que muita gente acabe jogando esse jogaço É um jogo indie, claro E eu acho sensacional que essas empresas recebam, vamos dizer, um apoio da comunidade Pois muitos jogos indies têm vindo para o mercado game E estão dando certo E isso é importante Jogos indie são talvez o futuro para a comunidade Pois, em verdade, a gente hoje fica meio que fadado a jogar jogos de grandes companhias Um pouco, até um pouco de tempo atrás a gente ficava fadado de jogar esses jogos E acabava que a gente sofria com abusos Abuso de DLCs, abuso de um monte de coisa Vídeo que aconteceu com os Battlefront da vida EA quebrando aí tudo a firma Rockstar agora fazendo essa palhaçada com o Red Dead Que está botando ele com preço altíssimo Para jogar o modo história inteiro Então, a gente tem que apoiar essas empresas indies sim O Red Dead, como eu disse Não, o Death's Gambit, como eu disse Ele vai sair amanhã Amanhã ele estará Mas esse preço especial é só até amanhã também Tá ok? O canal Voodoo Games vai trazer alguns vídeos sobre o Death's Gambit Talvez de dicas e também da gameplay desse jogaço Que eu estou... Ah, assim ó Assim para jogar Eu estou louco para jogar esse jogaço que é o Death's Gambit Parece ser, né? No caso Lembrando que o desenvolvedor é a White Rabbit E o estúdio que está produzindo é Adult Swing Tá ok? Caso eu tenha tempo amanhã A tarde antes das lives de Monster Hunter A gente já vai trazer umas gameplays desse bichão Tá ok? Então espero que vocês tenham curtido o vídeo Espero que tenham curtido a gameplay de fundo Se tiverem curtido Deixa aquele seu like Se você não é inscrito no canal Pô, se inscreve Não perde mais seu tempo E não esquece de clicar no sininho Pois o YouTube não traga vídeo para ninguém Ah, eu vou deixar na descrição o link do grupo Do WhatsApp, do Discord e do Facebook Para vocês possam se comunicar com a maneira mais rápida Mais tranquila e mais direta Tirar suas dúvidas Dar dicas de conteúdo para o canal E ainda ter aquele squad maneiro para jogar diversos jogos Então Falou pro Dogueing Aquele abraço Fui! Fui!